Infelizmente, mais um feminicídio aqui no Distrito Federal. Esse foi ontem, em Santa Maria. Um homem de 27 anos esfaqueou a esposa, Adriele Tauana, de 29 anos. E depois ele tentou tirar a própria vida. Vamos ver na reportagem. Um lugar que era para ser o refúgio e o lar de um casal virou a cena de um crime bárbaro. Segundo a polícia, um homem matou a companheira a facadas dentro de casa. A cunhada da vítima disse que o suspeito era ciumento e possessivo. Ele era muito agressivo, possessivo. Ele gostava muito de controlar ela o tempo todo. Adriele Tauana Pereira de Carvalho, de 29 anos, foi a 12ª vítima de feminicídio no DF, só agora em 2023. O suspeito de matar a mulher foi identificado como Josmar Júnior Santos, de 28 anos. Os policiais disseram que o homem ainda esfaqueou o próprio peito. O crime aconteceu aqui na quadra 416 de Santa Maria Norte. O suspeito foi levado em estado grave para o hospital. E os familiares da vítima se reuniram aqui na frente da casa. Esse vizinho do casal, que não quis mostrar o rosto, disse que viu o início da confusão. Bem na hora eu estava passando, o irmão dela estava batendo no portão, gritando socorro. Aí bem na hora eu passei e vi ele gritando no portão. E o que ele gritava? Abre o portão, abre o portão, o que está acontecendo? A vida deles parece que já é muito perturbada já. Brigava direto, de vez em quando os vizinhos passavam, via eles brigando. Quando os militares chegaram, eles tiveram de pular o muro da casa. Mas quando chegaram lá, a Adriele já estava morta. A cena que eu vi, quando botou ele dentro da viatura com a faca enficada no peito. Aí botou ele dentro da viatura e saiu com ele com a faca enficada no peito. O casal morava junto nessa casa. E as brigas eram frequentes entre os dois. Horas antes do crime, a polícia já tinha ido até a casa. Mas a Adriele disse que estava tudo bem entre os dois. A gente sempre tentou ajudar eles mais vezes. Só que ela nunca quis ajuda, né? Ela sempre negava que ele não fazia nada com ela. E a gente sempre viu, né? Ele judiando dela, batendo nela. Mas ela nunca queria ajuda. Nunca que ela disse que ele não fazia isso. A vítima nasceu no Piauí e estava há pouco tempo no Distrito Federal. Ela trabalhava como professora em uma escola de Santa Maria. Os parentes disseram que a mulher sustentava a casa sozinha. E mesmo assim, era agredida constantemente pelo companheiro. Pelas redes sociais, a vítima costumava publicar fotos do casal, que parecia apaixonado. Mas, para a família, a realidade dentro de casa era outra. Ele era muito agressivo, possessivo. Ele usava droga todo santo dia, entendeu? Ele é uma pessoa muito estourada, muito explosiva. E eu acho que a Maria da Penha tinha que pegar mais firme. Porque nós mulheres, nós não temos força com o homem, entendeu? E se a Maria da Penha não agir mais rápido, vai morrer muito mais mulheres. Você está vendo como é difícil até para a polícia intervir, quando a mulher não consegue pedir ajuda? Porque a polícia esteve na casa no dia do assassinato. E ela disse, não, está tudo bem. Ela não é culpada jamais, a vítima nunca é culpada de perder a vida por um feminicídio. Isso é só para explicar que, às vezes, a pessoa está defendendo uma situação que pode levar ela à morte. Você pode pedir ajuda de alguma maneira, mas você precisa pedir ajuda. Porque a polícia fica de mãos atadas em muitos casos. A polícia está defendendo uma situação que pode levar ela à morte.